Sabemos que é saudável manter-nos hidratados, mas já alguma vez pensaste na quantidade de água que usas diariamente? Não se trata apenas da água que utilizas para cozinhar ou para tomares banho. Sabes, por exemplo, qual a quantidade de água utilizada na confeção das roupas que usas ou dos alimentos que ingeres? Todos os produtos têm uma pegada hídrica associada como resultado da água utilizada para a sua produção. Por isso, a tua pegada hídrica pessoal inclui não só a água que gastas em casa, mas também a água que é necessária para produzir o que comes, a energia que gastas, as roupas que vestes e todos os produtos que compras. A nossa pegada hídrica é geralmente bastante elevada. Contudo, podemos reduzi-la ao fazermos escolhas mais saudáveis, assegurando simultaneamente uma correta utilização dos recursos hídricos. Calcula a tua pegada hídrica e conheça algumas dicas relativas Legenda por Sônia Ruberti Eu gostaria de colaborar